Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Adelie Galheco, diretor de Novos Negócios e Inovação, eu sou o SEMICAM, falando aqui com vocês, para falar das minhas expectativas para o InfraSul, importante evento que acontece nesse ano de 2022, com a retomada dos eventos presenciais, e que a gente tem um grande prazer não só de participar, mas de ter uma interlocução bastante ativa com o mercado, passa a ser uma região tão importante no nosso país. Então, é uma ótima oportunidade agora para estarmos lá, discutindo, conhecendo e conversando, como viabilizar mais parcerias público-privadas nessa região, que contarão com debates, que eu vou participar de mobilidade urbana, mas terão de ferrovias, de saneamento, de saúde, todas as áreas aí na infraestrutura estarão inseridas nesse grande evento, nesse grande dia, que esperamos encontrá-los para aprimorar o debate de infraestrutura e, quem sabe, desenvolver negócios e parcerias nessa região do país.